E você que tem doutorado já pode ligar pra gente, mandar seu telefone, seu contato pelo nosso WhatsApp também, manda sua mensagem, manda seu vídeo, fica ligado com o programa da comunidade que a gente está começando, começando agora e já trazendo pra você a denúncia de Manacapuru, um adolescente foi flagrado pelas câmeras de segurança furtando materiais de construção. Perceba que ele coloca os objetos dentro da calça, dá uma olhada aí. Cadê? A gente teve que embaçar porque a gente está falando de adolescente, obviamente ele não pode aparecer, mas você está vendo aí, ele pulou o balcão, está pelo lado de dentro do balcão e colocou as coisas dentro da calça e saiu. Infelizmente, ele chegou a ser, ele foi flagrado pela câmera de vigilância da loja de materiais de construção e foi apreendido, foi pego e foi apreendido. Infelizmente, a gente está trazendo pra você esse destaque lá de Manacapuru, o destaque de Manacapuru, com mais um adolescente cometendo ato infracional, a gente está trazendo esse destaque pra você. São 11 horas e 4 minutos, você que está aí do outro lado acompanhando o nosso programa, não acaba por aí não, daqui a pouco tem mais destaque de polícia pra você, principalmente polícia da capital e do interior, ainda tem destaque lá de Codajás, tem destaque lá de Manacapuru, de Iranduba, fica ligado que daqui a pouco a gente vai trazer pra você. Você vai conhecer agora a Ladeira do Terror. A Ladeira do Terror fica lá no Conjunto Jardim Paulista, no Aleixo. Lá, todo dia, acontecem assaltos. E além disso, as ruas do Conjunto estão todas esburacadas. O Homem do Sapato Azul foi lá conferir, traz os detalhes, Vanderlei Modesto. Com imagens de Vinícius Modesto, reportagem de Vanderlei Modesto, Homem do Sapato Azul, o programa agora, está aqui na Ladeira do Terror. Onde fica? Fica na Rua Branca e Silva, no Conjunto Jardim Paulista. Essa ladeira, na verdade, é uma variante. Ela liga o Conjunto Jardim Paulista a Gabriel Gonçalves, que é a rua da Secretaria Municipal de Obras. E aqui, segundo o denunciante, tem assalto em plena luz do dia. Porque não tem eliminação pública, não tem segurança. E quem vai subir aqui, tem que parar aqui, gente. O carro tem que parar. E quem vem descendo também, por que tem que parar? Porque aqui é mão dupla. Quem vem dali não tem visão. E quem vem descendo também não tem. Se subir de uma vez, dá uma barroada de frente. Você fez a denúncia, né? Como é o seu nome? Sandro Ramos. Sandro Ramos. Sandro Ramos, essa denúncia é muito séria. Quer dizer que acontece assalto todo dia aqui? É, a gente tem percebido que vários estudantes, né, que usam esse caminho para poder se deslocar até a Escola Santana e também para retornar para os seus lares, têm reclamado de furtos de celular, por conta daquela prática que é comum já na nossa cidade, por conta do ataque de motoqueiros, né? Pessoas também têm sido assaltadas aqui no começo do dia e no início da noite. A gente tem a dificuldade da iluminação pública e pede encarecidamente que a Prefeitura resolva essa questão da iluminação. É uma área, assim, de risco. Por quê? Porque tem esse terreno que, de fato, é um terreno que está aí abandonado, com a vegetação alta e tudo mais. É uma área particular. Então, a gente pede que as autoridades zelem um pouco pela essa questão de segurança dos nossos moradores, adolescentes e crianças que fazem uso dessa área aqui. Realmente tem se tornado um, como você colocou bem, a ladeira do terror aqui no bairro do Aleixo. E as ruas? Como é que estão as ruas aqui do Conjunto Jardim Paulista? Olha, eu posso falar, não só em relação ao Conjunto Jardim Paulista, mas em relação a toda a nossa comunidade no bairro do Aleixo, a gente está sofrendo muito na questão de infraestrutura. São buracos, a gente tem o nosso hip-hap aí, que já foram feitas várias reclamações junto à Secretaria de Infraestrutura para que seja feita uma melhoria na passarela dos hip-haps, entendeu? Então, a gente, no bairro do Aleixo, eu como morador, eu venho apelar à imprensa para que possa nos dar uma força em relação a essa infraestrutura que é devida ao nosso bairro. Olha só, gente, a gente pode ver que o terreno aqui, olha, ele é abandonado e aqui tem um caminho. aqui existe um caminho aonde a moçada entra por aqui e aqui, olha, vem só puxar o cigarro do índio, cheirar o pó do diabo e consumir a pedra do cão. Tudo nessa área aqui é um terreno sinistro, terreno abandonado. As alunas vão subindo aí, olha, e lá vem um carro descendo ali. Vamos ver se ele para aqui para falar com a gente. Amigão, aqui é meio difícil, né? Descer e subir é perigoso, né? Bastante difícil, doutor. Não tem como a gente saber quem está subindo, quem está descendo. E nessa paradinha o bandido vem e bota a arma? Já, já foram várias pessoas assaltadas aqui, inclusive já teve morte aqui, vários corpos jogados aqui. Aqui é meio difícil, é uma coisa complicada aqui, olha. Como é que é teu nome? João Nilson. João Nilson o quê? João Nilson Moreira. Advogado? Quase. Quase, está se formando, né? Mas, João Nilson, tu sabe o nome dessa ladeira aqui? Não. Ladeira do Terror. É bom, é apropriado. Apropriado. Apropriado no nome, por causa que aqui... Com um grande abraço. Obrigado. Bom, gente, olha só a situação. E vamos ver, olha só, quando ele desce aqui, ele não tem visão ali. Olha, aí tem que parar. E é nesse momento que o bandido que está à espreita, que está aqui, nesse terreno, baldio, vem com a arma, bota na cabeça do cidadão e aí, olha, lava. Lá vem um rapaz que entrega gás ali. Vamos ver se a gente fala com ele aqui. Dá uma palavrinha com você rapidinho. Meu amigo, você não tem medo de passar por aqui, não? Às vezes tem. Perigoso, não é mesmo? É mesmo. Como é teu nome? Nildo. De quê? Nildo Costa. Nildo, tu passa de dia legal, mas de noite vem Cabreiro, né? De noite é, de noite é no escuro. Tem que dar uma paradinha aqui, né? E é escuro que só aqui de noite. Não foi assaltado aqui, não, né? Não dá, não. Nem quer, né? E nem quer. Tá certo. Bom, gente, as imagens são divinas, modestas, reportagens de Wanderlei, modesto homem do sapato azul, para o programa Agora. Ladeira do Terror. São 11 horas e 10 minutos. A Ladeira do Terror é o nome da ladeira. Deixa eu dizer uma coisa pra vocês, que é uma coisa que sempre conversa aqui no programa da comunidade. Todas as vezes que a gente fala de infraestrutura, a gente fala de tudo o que acontece por falta de infraestrutura. Você viu o que é a falta de iluminação pública, a falta do mínimo de saneamento básico, a falta de uma calçada decente, de um bueiro funcionando. Ladeira do Terror. Porque o que é que acontece? Não tem iluminação pública. O bandido vai ficar preocupado? Ah, eu vou roubar mesmo, porque aqui ninguém vai ver, ninguém vai enxergar. É uma série de problemas que vão sendo desencadeados por causa da falta de infraestrutura. Nós mantivemos contato com a Secretaria Municipal de Infraestrutura e a Seminf informou que vai enviar a demanda ao Distrito de Obras. Já a Polícia Militar disse que o policiamento é feito pela 16ª SICOM e que ocorre dentro das normalidades. O problema é que a 16ª SICOM, 15ª, 14ª, não tem como colocar viatura em todos os pontos da cidade, não tem como colocar viatura em todas as ruas da cidade. E principalmente, o que você tem que fazer é tentar dar uma limpada na rua, botar a iluminação pública, organizar a rua, porque daí sim o caboclo vai ficar com medo, porque ele vai passar assim, opa, tem gente de olho nessa rua, tem gente cuidando dessa rua. Se tem gente cuidando dessa rua, se essa rua está organizada, está limpa, está sem sujeira jogada no asfalto, no bueiro, o bueiro está bem organizado, está com um gradil, está feito, está reformado, está replanejado, está com tampa, se está acontecendo isso aqui nessa rua, é possível que se eu roubar alguém, eu seja visto. Então é melhor não roubar ninguém aqui nessa rua. Agora, uma rua jogada às baratas, como está essa daí, qualquer pessoa que chega ali vai dizer assim, ah, isso aqui está jogado às moscas mesmo, para assaltar isso aqui, ninguém vai nem se preocupar, ninguém vai estar nem aí. Você que está do outro lado acompanhando o nosso programa da comunidade, traz a imagem para mim, traz a imagem da Rua Nova para mim, traz a imagem da Rua Nova para mim. Vamos ver a Rua Nova, a gente vai trazer a imagem da Rua Nova, você que está acompanhando aqui o programa da comunidade, olha só as condições dessa rua. Essa é a denúncia que chegou pelo nosso WhatsApp, o 993276649. Segundo informações dos moradores, na Semif, consta que a rua está asfaltada, finalizada, entregue para os moradores em perfeitas condições. Mas olha aí a rua como é que está, olha a rua como é que está. Podia pedir para o Vanderlei fazer uma visita nessa rua também, viu Vanessa e Sheevena? Vamos mandar o Vanderlei ir lá para poder colocar o Vanderlei para fazer essa reportagem, porque essa rua está um caos, está um desastre, um desastre. E está sendo dada como feita? Me causa estranheza, viu? 11h12, quem vem agora é o Emerson Santos no Minuto Oferta. Está chovendo? Está chovendo? Não é para ir, não. Aqui, olha. Aqui, olha. Aqui, olha. Eu estou no coração do Parque 10, entre o Parque 10 e Parque das Laranjeiras, Shangri-La. Eu estou aqui, olha, no centro. Sabe por quê? Porque eu estou aqui no shopping dos pneus, multimarcas, para você, é claro, cuidar do seu carro. Meu amigo, minha amiga, pense numa situação que eu tenho certeza que você já viveu, ou se não viveu, vai viver ou está vivendo. É a troca do pneu do seu carro, é a troca do óleo. E eu estou aqui para te dar grandes dicas e promoções para você aproveitar. Mas é claro, não estou só. Está aqui, meu amigo, Raimundo. Meu amigo, é um prazer estar novamente aqui com você. Nós estamos com excelentes promoções. Continua, né? Nossa mega promoção, tanto de pneu quanto de serviço, de óleo, desempenho de roda, alinhamento, balanceamento, cambagem. Tudo que for preciso fazer no carro, aqui nós temos uma equipe qualificada para fazer esse procedimento todo. Maravilha! Então, se você está me assistindo aí, dá uma passadinha aqui, viu? Loja nova, né? Loja nova, né? Centralizada aqui em frente ao centro do alumínio, uma loja bem bonita. Então, nós estamos aqui com excelente promoção de pneu, a partir de R$ 129,00, o pneu 13. Pneu 14, a partir de R$ 139,00 a vista e o pneu 15, a partir de R$ 159,00. Vimos para caminhões e também temos para caminhonete, né? Caminhonete, inclusive, nós estamos com uma promoção excelente a partir de R$ 399,00, R$ 16,00 e R$ 17,00. Tem um setor ali com um cafezinho, com uma água, o melhor atendimento de Manaus e aqui você sabe, preço baixo, facilidade no pagamento, aceitamos cartões. Aceitamos cartões, então a partir de R$ 600,00, seja R$ 1.000,00 ou R$ 2.000,00, então a gente tem uma facilidade de parcelamento até seis vezes sem juros. Vem para cá você também economizar. Agora, atenção, muita atenção, se tem minuto aberto, tem sorteios, tem prêmios! Para você, nosso telespectador do programa da comunidade, nós temos aí dois vouchers, né? É isso mesmo, nós vamos sortear dois vouchers, quem estiver assistindo o programa e mandar uma mensagem falando do Shopping dos Pneus, qual é o centro melhor, o centro automotivo de Manaus, não tem como pensar em Shopping dos Pneus, né? Então nós vamos sortear dois números aí, então aproveite, assista o programa e... Mande sua mensagem agora! Mande sua mensagem agora! Atenção, pegue um papel, pegue uma caneta, anotou? Já pegou? Então prepare-se, qual o número? 9161-4940 9161-4940 Então pronto, manda agora, manda mensagem de texto, manda o seu WhatsApp agora! É agora, esses dois aqui, é agora, e aí? Não vai mandar não? É agora, o número? 9161-4940 Tá na tela o número, agora, Márcia, daqui a pouquinho eu volto com mais promoções, ofertas, novidades e também, ó, essas promoções maravilhosas aqui, de onde? Shopping dos Pneus? Do Shopping dos Pneus Multimarcas É isso aí, é contigo, Márcia! Daqui a pouco ele volta de lá, trazendo outro destaque pra gente lá do Shopping dos Pneus, viu? Fica ligado você que tem do outro lado Agora, olha aqui o que que tá aqui, ó Olha aqui, ó, tem sorteio de 100 reais hoje, viu? Você que compra o seu jornal agora, preenche o cupom e coloca em uma das urnas espalhadas pela cidade, pode ganhar 100 reais Mas é só isso que você vai ganhar hoje? É, claro que não! Você também pode ganhar dois vale-almoços lá no Ed, sabor natural, lugar de alimentação saudável Há quanto tempo! Berinjela! Olá, pessoal, bom dia! Eu não estive aqui quarta-feira passada, mas hoje estou aqui com vocês, trazendo uma nova receitinha Vamos aprender aqui a fazer um canelone de berinjela Bem, olha, a berinjela, Márcia, tá bem corta na feira e é saudável Com lentilha, com proteína e mais a berinjela A berinjela, graças a Deus, meu Deus, que tem comida hoje aqui nesse programa Porque a gente vai ter uma reunião, vai ter que passar direto hoje aqui Vou aproveitar pra almoçar logo contigo Agora, a Vanessa, olha a Vanessa dizendo Rapaz, a pessoa quando viaja volta renovada, olha a cara dela de saúde Ai, que bom! É verdade, muito bom viajar Isso mesmo, maravilhoso, gente Mas é muito bom também estar aqui com vocês E é muito bom voltar pra casa, né? Pro Felipe, pra Fernanda, né? Pro Ed Sabor Natural Lembrando que você liga pra cá, 3307-3950 Não diga alô, diga Ed Sabor Natural, lugar de alimentação saudável E você vai ganhar dois vale-almoços pra comer lá no Ed Sabor Natural Lembrando que toda segunda-feira, segunda-feira sem carne, né, Ed? Toda segunda-feira, por R$19,99, você come à vontade, tá? Você que ainda não conhece o Ed Sabor Natural e quer experimentar essa comida Podem ir lá durante a semana, mas a segunda é especial, né, Márcia? Lembrando que a regra da segunda-feira sem carne é Coma à vontade, mas não desperdice Porque tem muita gente passando fome por aí Nada de deixar um monte de comida no prato ser olho gordo, não Seja o olho da medida, senão vai pagar R$9,90 de taxa, né? E eu acho mais do que justo Só pra lembrar você que tem do outro lado Daqui a pouco eu volto aqui pra aprender a fazer essa berinjela, tá? Olha, tem ligação lá do Santa Eteovina Pra falar sobre infraestrutura Tem telespectador na tela do programa da comunidade Na linha do programa da comunidade Alô? Oi? Baixa um pouquinho o valor do seu televisor Que eu tô me ouvindo aí do outro lado E me ouve só pelo telefone Tá bom? Pronto, alô? Alô? Ó, sumiu aqui o telespectador Oi? Oi, como é seu nome? Meu nome é Juan Como? Juan Luan 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 Juan, o que que tá acontecendo aí no Santa Eteovina, Juan? É porque, assim, aqui atrás do carro Atrás da creche Aqui é uma invasão, né? Mas aí ele já tá com mais de 5 anos já sem invasão, se eu não me engano Aí eu passei da casa de justiça, eu não sei Mas só Se essa rua é cheia de buraco Nunca foi asfaltada Entendeu? Não dá pra passar carro Não dá pra passar moto Eu já vi gente caindo aqui E o pessoal tá botando contador d'água Se fala que é uma invasão Como ele tá botando contador d'água Ele vai cobrar água, mas não tem asfalto Isso aí é uma invasão, é isso que tu tá me falando? É perto do carro Da creche que você vai ter o Vila Aí é uma invasão E você tá pleiteando o asfaltamento daí? Isso Bom Aí eles estão botando contador d'água E vão cobrar Você vai cobrar água, mas não bota asfalto Obrigada, Juan Fala com a nossa produção Produção, pega o telefone aí do Juan É isso que acontece Quando acontece invasão O poder público deixa Que a invasão se perdure E perpetue no tempo Tem obrigação Tem obrigação de fazer o asfaltamento Então infelizmente Vai ter que fazer o asfalto sim Do pessoal lá de Santa Telvina Estão cobrando E eles vão ter que fazer Vamos pra Compensa? Qual a tele... Quem que vai querer falar com a gente Com a Compensa? Segurança lá na Compensa Alô? Oi Oi, não precisa se identificar Fala comigo só pelo telefone Baixa porque o volume do televisor Pode falar Acho que o tráfego está muito grande Aqui na Compensa Não Meu Deus O pessoal está comandando aqui A área está usando Muita criança Para não ter troca Vocês tem como identificar Onde é que esse tráfego acontece As pessoas A boca de fumo Para denunciar pelo 181 Já tem que ir de lá E não retorce A gente liga ali E não fala que nem nunca vem E está crescendo Entendeu? A rua São Paulo A rua Ziga Estou tomando nada de toda Quando eu digo meia-segão Tem paz não A gente aí Entendi Fala com a nossa produção O telespectador não quis se identificar É um telespectador Lá da Compensa E eles estão reclamando Que não tem segurança Tráfico de drogas Intenso na Compensa Vamos tentar falar Com a Secretaria de Segurança Pública Para saber como é que resolve Também essa situação Lá na Compensa Bora aqui pro WhatsApp Olha, você Que está ligando pra gente Que está mandando mensagem Pelo nosso WhatsApp Muito obrigada Viu pelo contato A gente vai fazer mais uma denúncia agora Claro que não vai ser identificado Morador lá do Alfredo Nascimento E o motivo do contato É sobre os caras que vendem drogas Drogas na rua sem saída Eles fecham a rua Com pedaços de madeira Para não passar carro Para eles poderem comercializar drogas Gente, é um absurdo E as pessoas que estão lá Cadê? Comercializando drogas Aparentam ser menores Eles ficam por volta das 7 horas da noite E fecham a rua Ficam pesando droga Na frente das pessoas Meu Deus Ficam usando balança de precisão No meio da rua Na frente de todo mundo É um absurdo isso Lembrando que não posso ser identificado No motivo de segurança Obviamente que ninguém vai identificar Inclusive, já deleta logo o nome dele aí Pega direitinho o contato da rua Para mandar a denúncia Para a Secretaria de Segurança Pública E a SICOM da área Para se fazer lá Uma vistoria E uma fiscalização Para tentar resolver isso Porque, olha Menor Eles são espertos Eles colocam o menor Para poder fazer esse trabalho De venda de drogas Porque o menor Não vai preso O menor não vai preso Ele vai, ele é detido, aliás Ele fica apreendido Mas não vai preso E por falar nisso Um adolescente de 17 anos Foi apreendido em Iranduba Por um roubo cometido em agosto do ano passado Ele teria abordado um homem No ramal do Janauari E exigiu que ele entregasse a moto Quem acompanhou foi a Bárbara Mitoso Um adolescente foi apreendido Suspeito de roubar Uma motocicleta De um homem de 41 anos No ramal do Janauari Em Iranduba Interior do Amazonas No dia 21 de agosto do ano passado Segundo a Polícia Civil O adolescente já possui Uma extensa ficha criminal Além de estar respondendo Por porte ilegal de armas Está sendo investigado Por outros crimes O adolescente foi encaminhado Para uma unidade De internação provisória Aqui na capital No bairro Alvorada Então 11 horas e 23 minutos Esse é o destino do menor A gente vai trazer ainda Nessa edição do nosso programa Da comunidade Um trio que foi apreendido Com dois menores envolvidos E a família toda Foi para a delegacia Revoltada por causa da prisão Família toda na delegacia Revoltada por causa da prisão Sabe o que mais Que tinha naquele trio lá? Um dos menores Pegou o carro da mãe Para poder cometer Os assaltos Olha só isso E a família toda Foi lá para a delegacia Dizendo que ele foi induzido É para acabar, né? Foi induzido Foi induzido É assim que acontece Ninguém resolve Virar criminoso Ou cometer crime Hoje eu acordei Doido para cometer um crime Não, são as companhias É a fraqueza do caráter É a fraqueza na educação Que vai induzindo a pessoa A fazer o mal Infelizmente É assim que acontece Se o menor acontece Isso mesmo Ele é induzido E desde a mais tenra idade É desde que ele é novinho Com 11 anos 12 anos 13 anos E aí pega o carro da mãe Para cometer crime E aí a família Fica doida lá Olha só o que eu vou trazer Para você Os mototaxistas Estão reclamando de assaltos Que vão desde Levarem a renda diária Deles Até a própria moto Quem foi acompanhar Essa denúncia Dos mototaxistas Foi a Patrícia de Paula E a gente vê os detalhes Estamos falando da insegurança Estamos falando dos inúmeros assaltos Que estão acontecendo em Manaus Pessoas que estão se passando Por passageiros Estão aí Contratando aí um mototaxista Para se deslocar Eles estão preocupados sim Mas eles estão levando O principal Que é exatamente a moto Que é o que eles precisam Para trabalhar Para ganhar o pão de cada dia Muitos deles não sabem o que fazer Esse vídeo que vocês estão vendo agora E essa pessoa Que você está vendo Chegando Próximo Conversando aí Com o rapaz do mototaxi E aí Conversando com ele Porque eles querem fazer Aquela negociação De quanto é que ele vai pagar Para ir para tal local Isso aí foi no Monte das Oliveiras A pessoa chega Olhando para um lado Para o outro Você vê que ele mexe na cabeça Joga o cabelo para frente Já dá para notar Que tem alguma coisa Que pode estar errada aí Porque tem um certo nervosismo Mas o motociclista Ele não está entendendo isso Ele está entendendo Que o cara Quer chegar em tal local E ele vai até esse lugar Esse rapaz Que vocês estão vendo aí no vídeo É um rapaz Que assaltou exatamente Esse mototaxista Que depois de negociar Ele subiu na moto Ele levou E no meio do caminho Levou todos os pertences Desse mototaxista Ainda não há identificação Não se sabe quem é essa pessoa Mas estou à procura dele Porque além dele Tem inúmeras outras pessoas Fazendo a mesma situação Fazendo a mesma coisa E são mais de 2 mil Mototaxistas Que são cadastrados Aqui no sindicato Deixa eu conversar aqui Com este trabalhador Que é um mototaxista Que também passou Por uma situação Muito difícil E até muito grave Eu estava aqui no ponto Aqui no sábado Sozinho aqui 10 horas da manhã Chegou um cidadão E me pediu para me levar Lá no Final do Nova Floresta Quando nisso Ele senta na garupa da moto E ele começa A teclar aqui atrás A teclar No telefone Estou chegando Quando chega Em determinado ponto Lá no final do Nova Floresta Aí ele mudou o curso O que aconteceu Chegando lá Cidadão não Entra aqui nessa estrada de chão Eu disse Não, eu não vou entrar Porque Não tem o seu destino Que você quer ir Em uma oficina aí dentro Não existe essa oficina aí dentro Eu conheço aqui a área Aí Tinha um pessoal Em pé assim Numa árvore assim Três cidadãos Eu empaquei lá Saí da moto E tirei a chave da minha moto Aí o cara ficou violento Eu quis Aí como tinha um pessoal assim Ele saiu andando Não me empagou a corrida E entrou pro ramal Aí eu perguntei Do cidadão do lado Se eles conheciam O pessoal lá da área Ele disse que não E ele ia me levar Para mim assaltar Que estava acontecendo Muito dele levar O moto-tax Aí para a estrada brasileirinho Muitos a gente já acha Desolvagem Aconteceu de uns três casos A gente achava de moto-taxi Que foi desolvado lá E graças a Deus Me livrei Hoje em dia Tanto para o passageiro Como para nós Moto-taxista Existe um receio Entendeu A gente vai pegar Aleatoriamente Os clientes na rua A gente não sabe Realmente quem é bandido Deixa eu conversar Deixa eu conversar aqui Com o presidente Do sindicato Dos profissionais Moto-taxistas de Manaus O Anderson Souza Como é que você vê Essa falta de segurança Assim da classe Infelizmente Isso é um descaso total Não só com a sociedade De modo geral Mas com as categorias Trabalhadoras Recentemente nós tivemos Um motorista de ônibus Que foi assassinado Tivemos recentemente Taxista que foi assassinado Uber E recentemente Moto-taxista também Então eu clamo Para as autoridades Do nosso estado Que eles venham agir Que venham cumprir Com as suas obrigações Porque lá Eles estão blindados E nós aqui Estamos pagando Com a vida E saímos para a rua Para trabalhar E não temos a certeza Se vamos voltar para casa Então está na hora Das autoridades Do nosso estado Agirem A favor das classes Trabalhadoras Muito obrigada Esse aqui é um clamor De um presidente De um sindicato Onde diariamente Está recebendo notícias De assaltos Não só assaltos De dinheiro Levando dinheiro Desse moto-taxista Mas também levando A própria moto E aí arriscando a vida Também desse taxista Como aconteceu Como nós mostramos Anteriormente Então é uma situação Que está ficando Cada dia mais precária E o que eles querem É essa segurança É essa abordagem Mais uma vez Vamos colocar o vídeo Desse rapaz Que mostramos Anteriormente também O vídeo de um rapaz Que fez um assalto No Monte das Oliveiras Ele contratou Esse moto-taxista Ele conversou Ele fez ali Conversando com ele Em relação a Qual o valor Que ele poderia fazer Sobre aquela corrida Mas na corrida No meio dessa corrida Ele assaltou E aí levou O dinheiro Levou os pertences Desse moto-taxista Que ficou perdido No local Sem saber o que fazer E agora O rush dele Está aí Para que as pessoas Também olhem Para que possam denunciar Para que isso Não venha mais acontecer Porque enquanto estiver Levando material Estiver levando equipamento Isso é uma situação Mas quando acontece De tirar a própria vida É uma família inteira E não só o sindicato Que sofre com tudo isso Então fica esse clamor Aí do sindicato Dos moto-taxistas De Manaus Obrigada Patrícia De Paula É porque teve Uma outra ação também Que nós vimos aqui No centro da cidade Em que dois rapazes Chegam Tem uma moto Bem na frente De um hotel No centro da cidade Eles entram Chegam a tirar Alguma coisa da cintura Deve ser alguma arma Não sei se é Uma arma de brinquedo Não sei o que Eu sei que eles entram No hotel Pegam a chave Sobem na moto E levam também A moto do moto-taxista E é sem vergonha Que você está vendo aí Combinando a corrida Com o moto-taxista Infelizmente É um criminoso Ele acertou depois ali Um assar Ele combinou com o moto-taxista Para poder levar em determinado endereço E acabou assaltando o moto-taxista Levou a renda do dia E levou a moto Se leva só a renda do dia Está ótimo Não é não moto-taxista Você que está aí do outro lado Ouvindo a gente Se leva só a renda do dia Está ótimo O problema é quando leva a moto E a vida junto A vida do moto-taxista Porque o que a gente mais vê aqui Infelizmente Às vezes o homem nem reage E outra Ainda leva uma facada Nas costas Né Ainda leva a facada nas costas É muito triste isso É o índice de criminalidade Que está terrível na cidade Infelizmente O índice está Nos preocupando E preocupando muito A gente não tem mais A sensação de segurança É o que o Ivan diz O Ivan está Tomando café Em algum lugar Lanchando Fazendo que está com medo Com medo Eu estou com medo Todo mundo está com medo De ficar em qualquer lugar 11 horas e 31 minutos Quem vem agora aqui na tela Do nosso programa da comunidade Para dar uma amenizada Nessa notícia Não está Não está dando para chamar Daqui a pouco o Emerson Santos Vai trazer para a gente Mais um destaque Do Minuto Oferta Você que tem do outro lado Fica ligado Que daqui a pouco Ele volta aqui Para trazer outro destaque Mas enquanto isso A gente pede para você Ligar para o nosso programa E fazer sua denúncia Do telefone 993 27 66 49 Quase que eu falo 47 49 Para poder mandar seu vídeo Mandar sua foto Fazer sua denúncia Três homens Entre eles Um adolescente Foram detidos Durante uma perseguição policial Na zona sul da capital O trio pretendia Cometer arrastões Com o carro da mãe De um deles O Valdir Adriano Acompanhou tudo isso E traz os detalhes Dessa história O tumulto na delegacia Foi causado por familiares De um adolescente De 17 anos Detido com outros Dois suspeitos De assalto Os parentes do jovem Querem que a polícia Aceite a ideia Que o rapaz Foi induzido ao crime Pelos comparsas Segundo a polícia Os criminosos Tentaram cometer Arrastões Na zona centro-sul De Manaus Quando se depararam Com a primeira viatura Da polícia Deu-se início Então A uma perseguição Que só terminou Na zona sul de Manaus Na feira da Manaus Moderna Quando o veículo Usado pelos suspeitos Ficou inutilizado O veículo a princípio Pertence à mãe De um dos menores Que inclusive Estava dirigindo o veículo Na ocasião Vamos tentar conduzir o veículo Que já que o veículo Ficou bastante avariado Vai ser necessário A solicitação de um guincho Para conduzir Durante a perseguição Vários outros carros Foram danificados Nas zonas sul E centro-sul No trajeto Os suspeitos Também se desfizeram Da materialidade do crime Somente uma máscara Foi encontrada Dentro do veículo Usado pelos criminosos O caso foi registrado No 12º Distrito Integrado De Polícia Caso nenhuma vítima Registre a ocorrência Na delegacia Eles poderão sair Pela mesma porta Que entraram Só para explicar Para você Que está aí do outro lado Se desfazer Da materialidade Do delito É aquele mínimo Que comprova Que o delito Foi cometido O que é que a gente Quer dizer com isso Se alguém está sendo Acusado de roubo Tem que ter Os objetos Que foram roubados Se alguém está sendo Acusado de a tentativa Da prática de roubo Aquela pessoa tem que estar Com o mínimo na mão Com a arma Com a arma de fogo Com a arma branca Com a faca Com o revólver Para poder mostrar Para a polícia Que a intenção dele Era realmente roubar O que a gente está vendo Nesse caso Que a gente está trazendo aqui Uma máscara Para poder esconder o rosto E três jovens Que estavam No carro da mãe De um deles E familiares Do lado de fora Do balcão Dizendo Não Ele foi induzido E desde quando Ser induzido Isenta a pessoa De responsabilidade Desde quando Desde quando O indivíduo Ter sido induzido Para o mal É uma excludente Lá Da ilicitude Do delito Dele Lá Do cometimento Do crime dele Desde quando Não existe isso Se ele foi induzido É porque ele tinha Cabeça fraca Se ele foi induzido É porque ele tinha Mente fraca Ele não foi fortalecido Na família Não foi criado Para não andar Com porcos Que um porco Se mistura Farelos come Infelizmente Então se ele foi induzido Infelizmente ele vai pagar Pelo que ele foi induzido E não tem o que reclamar Tem que pegar o jovem De volta E tentar corrigir Tentar salvar a vida dele Porque infelizmente Quando entra assim Na criminalidade É difícil de tirar Óbvio que a família Fica louca Fica louca Lá do lado de fora Preocupada Triste Porque eles ficam Pega a família Que tem um amor Muito grande E fica Mãe me tira daqui Maninha me tira daqui Mas Na hora de Infelizmente Abordar as pessoas Na rua Não tem esse carinho Não Muito pelo contrário É muito Etruculento Um assalto Na tarde Dessa terça-feira Numa clínica Odontológica Que fica no centro Da cidade Terminou com duas mortes Vamos ver O assalto A linha 111 Que vai direto Para o bairro Do Santo Antônio Mas quando ele estava Colocando o pé Na escada do ônibus Apareceu uma outra pessoa Uma terceira pessoa Que disparou Contra a vida Dos dois rapazes Até o momento Essa pessoa Ainda não foi identificada E está sendo chamado De justiceiro Os populares Que estavam no local Falaram que os dois Faziam muitos assaltos Na área Os policiais Ainda informaram Que a pessoa Que atirou E os dois assaltantes Não foram identificados Na clínica Preferiram não falar Sobre o assunto Mas a população Já não sente Tranquilidade Em ter que passar Pelo centro Tem muito ladrão Muito bandido Agora mesmo ali Tem um caído Muita salta É, muita salta A gente pode mais nem andar Imagina tu andar No centro E eu que andava No centro Para ir para a novena De Aparecida Toda terça-feira Com a minha mãe Lá com os Não precisa dizer a idade Quando eu era mais jovem Que andava com a minha mãe Para cima e para baixo Lá eu ia para a novena De Aparecida E ia tomar Aquele caldo de cana Com pastelzinho de fela Na novena de Aparecida E a gente passeava Ou então ia lá Para a esquina dos sucos Comer lá na esquina dos sucos Lá na 24 de maio Com a Eduardo Ribeiro E agora infelizmente A gente vê isso Está andando na rua do centro E pega dois de fundo Porque eles tentaram roubar As pessoas na rua É para acabar, né? Que situação é essa Que a gente está Acompanhando Está vivendo São 11 horas e 36 minutos Essa é a situação atual Por quê? Não tem políticas públicas De educação Para poder prevenir Para botar os jovens na escola Para não deixar os jovens Enveredarem pelo mundo do crime Para não deixar que os meninos De 11 anos Comecem a virar mula Do tráfico de drogas Como nós já trouxemos aqui No nosso programa Gente de 11 anos Menino de 11 anos Sendo perseguido pela polícia Porque está com droga no bolso É para acabar É uma tristeza A gente ver a cidade desse jeito Um corpo ainda sem identificação Foi encontrado na tarde Dessa terça-feira Na zona norte da capital Quem traz os detalhes Desse caso de polícia Desse outro caso de polícia Que eu vou trazer para você agora É a Neixa Piama Esse corpo foi encontrado na tarde Desta terça-feira Em uma área de mata Na avenida Torquato Tapajós Bem próximo ao bairro Santa Telvina Zona norte de Manaus Os borracheiros que trabalham Próximo ao local Estavam colhendo o Tucumã Quando eles avistaram esse cadáver Eles acionaram os policiais Da vigésima SICOM A perícia técnica E o Instituto Médico Legal Segundo a polícia Essa vítima pode ter sido morta E desovada em outro local Mas devido às fortes chuvas Que vem acontecendo Na capital nos últimos dias Esse corpo pode ter sido arrastado E ficado preso Nos troncos das árvores Devido ao estado avançado De decomposição Não deu para identificar Se é do sexo masculino Ou feminino O cadáver foi encaminhado Para o Instituto Médico Legal Na zona norte de Manaus Onde deve passar Por um exame de necrópsia Se realmente for homicídio A Delegacia de Homicídios e Sequestros Vai investigar mais esse caso É, a perícia vai dizer Se ele morreu de morte morrida Ou de morte matada, né? E a Meixapiema está trazendo aí Que parece que ele foi arrastado Pela força das águas Aí teve uma chuva muito pesada Pode ser assim que isso tenha acontecido Mas quem vai dizer exatamente Sob que condições Esse homem virou um cadáver É a perícia, né? Vai ser o Instituto Médico Legal Que vai periciar o corpo E vai dizer sobre que condições Que ele chegou aí até esse momento Se ele morreu afogado Se ele morreu por algum objeto Pérfuro cortante Se morreu por arma de fogo Se foi atirado Se foi jogado aí na mata Tudo isso que vai definir É a perícia Enquanto isso a polícia Obviamente segue Com as investigações De mais essa ossada Que foi encontrada Na zona norte da cidade Uma tristeza Uma ossada, né? Se receber um tiro A polícia vai ter que identificar Se ele realmente Tem marca de tiro no osso Se não tem Se foi facada Se não pegou no osso Também vai ser complicado De identificar Porque a carne já se foi toda Vamos embora para o interior Um homem foi preso Lá no município de Benjamim Constan No interior do Amazonas E o homem armado Tentou ainda Também atingir outra pessoa lá A gente vai ver daqui a pouco Essa história aqui Era bom se tu passasse Passa o TP só para eu dizer O que vai acontecer lá em Benjamim, minha filha Passa aqui para mim Olha aí, ó Passa para mim, o TP E o homem armado Tentou se esconder Na casa dos vizinhos Daqui a pouco eu vou trazer Essa história para você aqui Porque a Vanessa mudou de ideia ali Daqui a pouco eu vou trazer Destaque lá de Benjamim Constan Tem notícia ainda de Iranduba Hoje tem dois casos de Iranduba Que eu vou trazer para você Que tem do outro lado também São notícias do interior do estado E aqui da capital O médico envolvido no caso Da agressão a uma adolescente Na sala de parto No mês de fevereiro Foi afastado de todas as atividades médicas No estado A agressão foi registrada Pela mãe de criação da adolescente E o afastamento dele Foi uma determinação Do Tribunal de Justiça do Amazonas O Tribunal de Justiça do Amazonas Determinou nesta terça-feira O afastamento do médico Armando Araújo Das suas funções O obstetra foi afastado Em fevereiro Após um vídeo gravado Numa maternidade Onde ela atendia Uma adolescente de 16 anos E ali também Ele agrediu Essa adolescente Bom, essa decisão Foi tomada pela desembargadora Do Tribunal de Justiça do Amazonas Joana dos Santos Meireles Ainda em março deste ano O médico voltou por liminar Atendendo uma maternidade Da Zona Leste de Manaus Mas a desembargadora Entende que não pode ser minimizado Esse fato em relação A essa moça A essa adolescente Inclusive, além de outras situações Tem a questão também psicológica da moça Bom, a defesa alega Que aconteceu o fato Mas que o médico Não chegou a nenhum momento A agredir essa moça Mas a decisão foi tomada Do afastamento E o médico agora está afastado De todas as suas atividades plantonistas Presta mais serviço para o Estado Ele pode até prestar serviço Lá no consultório dele Na clínica dele Mas para o Estado Ele não presta mais serviço Porque a gente não pode ser submetida As mulheres não podem ser submetidas A uma atuação dessa Irresponsável, infelizmente De um profissional Que já foi alvo de investigações Da polícia Na operação Jaleco Branco Que a gente trouxe para você Que está aí do outro lado Aqui no nosso programa Da comunidade Reiteradamente Envolvido com o esquema De pedir dinheiro Para poder fazer o serviço Nas maternidades E infelizmente A gente vê mais um caso Do doutor Armando Dessa vez Sem paciência nenhuma Para lidar com a paciente Que é adolescente Não tem a força Para poder fazer o parto normal E ninguém tem que ficar julgando isso Porque eu quero saber Se o Estado fornece O serviço de doula Preparamento psicológico Preparação psicológica Só para poder trabalhar A cabeça da mulher Para a mulher ter o parto normal Fornece lá tudo Que uma mulher pode ter Se pudesse pagar Por esse serviço Então é muito fácil Ficar irritado Com uma menina de 16 anos Que não está conseguindo Fazer força para parir Dia 31 de março Está prevista a desativação Das usinas termoelétricas De Flores e de Iranduba Localizada na região metropolitana De Manaus E pode ocasionar O risco de apagão Em bairros e avenidas Nas zonas centro-oeste E centro-sul de Manaus Quem conta com detalhes Dessa história É o Valdir Adriano É isso mesmo O assunto tem gerado polêmica Entre especialistas Porque a desativação Das duas usinas Tanto aqui No bairro de Flores Na zona centro-sul de Manaus Quanto a que fica lá em Iranduba Também faz parte Da região metropolitana Aqui da capital Podem ocasionar Em apagões Nas avenidas E também nos bairros Aqui da capital Segundo especialistas Ainda mais porque Essas usinas termoelétricas Podem se juntar Às outras Que também já foram Desativadas aqui na capital Como é o caso Do São José E também no bairro do Coroado Onde essas áreas Já não são mais abastecidas Por esse tipo de energia Agora É esperar Que a desativação Dessas usinas Ocasionadas aí Pelo rompimento Do término do contrato Da licitação Responsável Por esse tipo De distribuição De energia A concessionária Eletrobras Amazonas Distribuição de energia É esperar Que esse tipo De desativação Não prejudique A população Aqui do Amazonas Tanto na capital Quanto no interior Eu volto com você O estúdio Obrigada Valdir Adriano Tomara que essa Desativação Seja feita Com programação Para poder Ninguém ficar prejudicado Porque só me faltava Este apagão Em pleno século XXI Aqui na capital Na cidade 11h44 Tem telespectador Na linha do programa Da comunidade Alô Alô Bom dia Bom dia Qual é o problema Aí na cidade nova A gente está esperando Para o outro Boa Nova Tem uns pessoas Que invadiram Dentro do campo De um lado Fizeram um baixo E do outro Daí no lado De outro lado Fizeram três carros De madeira Pessoal que tem carros Então estão invadindo Porque morrer Invasão aí né Uhum Interesse mais ou menos Aí que o senhor falou Campo do conjunto Boas Novas Campo Do conjunto Boas Novas Do conjunto Boas Novas Campo do conjunto Boas Novas O senhor sabe me dizer Se é um terreno particular Do governo Não sabe me dizer né É a parte do campo Da prefeitura Olha Da prefeitura Ok Está feita a denúncia Muito obrigado Telespectador Tem que manter contato Com o órgão público A gente recebeu hoje Aqui uma ligação De uma pessoa Que mora numa invasão Diz que mora numa invasão Está reclamando o asfalto E o poder público Tem obrigação De fazer o asfalto O poder público Tem obrigação De fazer o saneamento básico O poder público Vai ter obrigação De construir A infraestrutura necessária Para a invasão Que está estabelecida Porque cabe ao poder público Evitar a invasão Nós estamos falando De procuradorias municipais E procuradorias estaduais São os advogados do estado E os advogados do município Que podem Dentro de fiscalizações E dentro de notificações Saber onde é que está Tendo invasão E providenciar judicialmente Os comandos necessários Para evitar que as invasões Se consolidem Porque a partir do momento Que a invasão se consolidar Vai ser destacado Para o município A obrigação De fazer com que Aquelas famílias Tenham o mínimo Tenham o que eu tenho O que a EDI tem O que as pessoas Que estão aqui tem Então é imprescindível Que os advogados Tomem as providências Antecipadas Antes que as pessoas Venham pleitear Os seus direitos De infraestrutura São 11 horas e 46 minutos Só que o que tem ainda Hoje aqui no nosso Programa da Comunidade 100 reais Vou sortear mais um cupom Hoje 100 reais Para você que preencheu O cupom E depositou Em uma das urnas Espalhadas pela cidade Tem também receita Com a EDI Sabor Natural EDI Oi Canelone de que mesmo? Canelone de berinjela Com lentilha Que é super rica em proteína E a berinjela É super ótima também Aí para o sistema central Eu já até pesquisei Estava pesquisando Né? E você Pode falar Pode falar E você que está nos assistindo Vai poder acompanhar Essa receita passo a passo Daqui a pouquinho Nós vamos estar aqui Fazendo para você E você vai poder Estar fazendo em casa Para sua família E tudo baratinho Tudo sem nada De origem animal Muito saudável Para você que tem do outro lado E também tem dois sorteios De vale-almoço Não diga EDI Não diga Alô Diga EDI Sabor Natural Lugar de alimentação saudável Fica ligado Que daqui a pouco A gente vai fazer o sorteio Para você Liga para a gente 3307-3950 Para participar Do sorteio de dois vale-almoços Lá no EDI Sabor Natural Tá bom? EDI Daqui a pouco Que eu volto contigo Aqui, tá? Tem mais notícia De polícia Aqui no nosso programa Da comunidade? Tem Um homem de 29 anos Identificado como Renato de Souza Oliveira Foi perseguido E espancado Por populares Depois de tentar Assaltar duas mulheres Quem traz os detalhes Quem traz os detalhes É Meis Chapiama Era por volta de 7 horas da noite Quando o Renato de Souza Oliveira De 29 anos Foi agredido por populares Na avenida de Jauma Batista No bairro da Chapada Zona Centro-Sul de Manaus O que o Renato fez Para ser agredido Eu vou contar Para vocês Duas mulheres Saíam do seu trabalho E caminhavam Em direção A parada de ônibus Para irem Para suas residências Depois de mais De um dia de luta Aí O Renato Viu essas duas mulheres E tentou assaltá-las Só que elas foram espertas Começaram a gritar E pedir ajuda Foi quando Alguns homens Que estavam próximo A parada de ônibus Viram Essas duas mulheres Gritando E foram Ao encontro delas Para tentar Ajudá-las Eles passaram A perseguir O Renato E conseguiram Alcançá-los Em seguida Eles passaram A agredir E espancar O Renato Ficou bastante Machucado E teve que ir Para o hospital Para receber Atendimento médico Esse caso Foi registrado No 12º DIP No bairro De Flores Zona Centro-Sul De Manaus Onde o Renato Foi indiciado Pelo crime De tentativa De assalto Mas esse não Foi o único caso Que aconteceu Aqui na capital De agressão Porque aqui no T4 Aqui na zona leste De Manaus Um homem Foi quase Linchado Também na noite Desta terça-feira Ele estava Assaltando Algumas pessoas Que estavam Esperando Seus ônibus Só que essas pessoas Viram a atitude Do Jaziel De 36 anos E de mais Um outro comparsa Viram Que eles Estavam Assaltando Os trabalhadores Que estavam Aguardando Os seus coletivos E começaram A persegui-lo Também Foi quando Eles Alcançaram O Jaziel De 36 anos E quase O lixaram Um deles O comparsa Dele Conseguiu fugir Mas o Jaziel Se deu mal Porque ele ainda Chegou a levar Uma facara E foi encaminhado Aqui para o hospital E para o socorro Platão Araújo Também na zona leste De Manaus Onde ele ficou Em observação Só que depois Que ele sair Dessa observação Ele vai ser Encaminhado Para a delegacia Porque ele vai Ficar preso E vai ficar À disposição Da justiça 11 horas E 49 minutos Mais uma vez A gente vai trazer Para você Se fosse um menor De idade Se os familiares Estivessem ali Ele tentou Assaltar uma pessoa Quase conseguiu Aí os familiares Chegam lá na delegacia E vão dizer o que? Ah, ele foi induzido? Induzido coisa nenhuma Não foi nada De induzido Ele quis fazer Pelas circunstâncias Por onde a vida levou Porque ele não teve a ação Para poder mudar a vida dele Mudar o caminho dele Mudar a história dele E por causa disso Acabou virando Uma pessoa que Comete crimes E tenta assaltar os outros Infelizmente Mais um caso 11h50 Foi preso Cerca de 300 indígenas Protestam Contra a extinção Da Secretaria de Saúde Indígena CESAI A proposta de extinguir A secretaria Foi anunciada Pelo Ministério da Saúde O Luiz Henrique Mandetta No último dia 20 O então Ministro Da Saúde Quem também acompanhou Esse caso E traz detalhes pra gente Foi a May também Ela que traz aqui As informações sobre esse caso May Chapiama Mais de 300 indígenas Estão aqui Em frente A Assembleia Legislativa Do Amazonas São várias etnias Eles estão aqui reunidos Para reivindicar Para manifestar Uma nota Em que o ministro diz Que vai extinguir A CESAI Que é a Secretaria de Saúde Dos povos indígenas Eles estão aqui Na frente da Assembleia E pretendem não parar Com as manifestações Até que o ministro Volte atrás De sua decisão Eu vou conversar aqui Com o representante O Arlen Mura Que está à frente Dessa manifestação Ele que é Da etnia Mura E vai falar mais Pra gente Sobre essa manifestação Vocês querem Que o ministro Volte atrás Dessa decisão Que ele disse Que ia extinguir O CESAI Que a Secretaria Vem trazendo Vários benefícios Aos povos indígenas Né? Com certeza A manifestação Começou ontem A partir de nove horas Da manhã Ocupamos o núcleo Do Ministério da Saúde O prédio está ocupado Temos cerca de Hoje 500 indígenas Em Manaus Parte aqui Parte no núcleo Do Ministério E assim É uma pauta única A única coisa Que queremos É que o ministro Volte atrás Na sua decisão De extinguir a CESAI Nós queremos Chegar lá E discutir Com o ministro Mostrar pra ele Que a CESAI Realmente funciona E que a gente Pode melhorar a CESAI Em vez de destruir A saúde indígena Vamos fortalecer A saúde indígena Com isso Ele vai estar trazendo Um bem maior Pra todo o país Porque assim A ideologia De um ministro Que não tem conhecimento Novo no sistema Com dois meses Que está no governo Tentar extinguir Uma secretaria Que tem até décadas Trabalhando com saúde indígena Onde tem uma estrutura Imensa Que já está funcionando Que estamos aqui De provas Todos são de base Temos diversos municípios Aqui discutindo Outros municípios Chegando Pra que a gente Possa comprovar isso E as manifestações Não irão parar Até que o ministro Revolgue essa decisão De extinguir a CESAI Muitos indígenas Estão aqui na frente Justamente para reivindicar E manifestar Contra essa decisão Do ministro Em extinguir a CESAI Muitos indígenas Com cocares Arcos e flechas Eu vou conversar Com esse indígena aqui De qual etnia você é? Cocama Você veio também Manifestar contra essa decisão De extinguir a CESAI Sim Eu sou do Médio Solimões Sou de Fontibor Sou coordenador indígena E a gente vê Essa ameaça Da CESAI Pelo presidente Pelo atual presidente E é uma coisa Que a gente não vai aceitar Que é uma conquista Dos povos indígenas E a gente tem que Claro Fortalecer mais O nosso patrimônio Que a gente tem conseguido Com lutas Eu acho Que o ministro Ele não conhece A realidade Da nossa Amazônia brasileira Por quê? Porque Enquanto eles Têm carros Nós temos canoas Para andar Barcos Inclusive Da nossa região Do alto Médio Baixo do Solimões É uma área Muito 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 ruim A saúde indígena Você sabe que Tem muito afluente Muitos garapés E às vezes A saúde Do SUS Não ter chegado lá Porque há muita Discriminação Nos hospitais Nos interiores Então o que Dá mais assistência Para nós É a saúde indígena Que é a CESAI Que tem nos acompanhado A saúde indígena Até hoje Ok Muito obrigada Agora os indígenas Estão indo Aqui para a frente Da Assembleia Legislativa Aqui no início Da Avenida Tor 4 Tapajós Para manifestar Mais detalhes Dessa manifestação Nós traremos Mais tarde No Jornal Em Tempo Às 6h20 da noite Obrigada Meia Agora deixa eu dizer Uma coisa para você Que o que Eles estão pleiteando Eles estão querendo Essa intermediação Da Assembleia Legislativa Do Estado do Amazonas Eles querem Que os deputados estaduais Intercedam por eles Junto ao Ministro Da Saúde Para poder mudar Essa decisão Realmente cabe Ao Sistema Único De Saúde Fazer o atendimento De todos Sem preconceito Sem qualquer óbice Para poder fazer Com que todos os indivíduos Sejam eles indígenas Ou não Tenham o atendimento Único Do SUS Só que os indígenas Estão fazendo Um pleito correto Porque a gente sabe Que na nossa região Existem muitas características Que são peculiares Do Amazonas Que é por exemplo Essa questão De eles se trafegarem Por canoas Chegarem de barco Terem embarcações Para poder ter acesso A determinadas comunidades Então isso tudo causa Uma dificuldade enorme Para eles São 11 horas e 55 minutos O PROCON divulgou A lista das empresas Com mais reclamações Em Manaus As concessionárias De água Energia E telefonia Estão no topo Dessa lista As empresas Com mais reclamações Dos consumidores Em Manaus São Amazonas Energia Águas de Manaus Nete Claro Oi E Vivo As principais demandas Que são abertas Estão em razão De cobranças abusivas Que pelo menos Os consumidores Julgam abusivas Ou seja Eles vêm aqui Contestar uma fatura Com a qual Eles não concordam Eles julgam Que é Valor excedente E aqui é feito Todo o procedimento Para averiguar Se realmente Esse valor Está sendo cobrado A maior Em segundo lugar Renegociação de débitos As demais empresas São do setor De varejo Bancário E de serviços Segundo o PROCON Essas demandas Poderiam ser resolvidas Sem precisar chegar Ao órgão de defesa Do consumidor O consumidor Quer resolver Nem quer Recorrer ao PROCON Só que As formas Que as empresas Criam São muito Processuais São pouco Usuais Elas têm Que facilitar Esse acesso Ao consumidor Para que o consumidor Tenha resolvido Sua demanda E não precise Abrir um processo Nas próximas semanas O PROCON Deve divulgar Um novo ranking Com a lista Das empresas Que mais Descumprem Leis de defesa Do consumidor Como a das filas E de cobrança Abusiva De preços Enquanto isso Quem se sentir Lesado Pode denunciar Pelo WhatsApp Do órgão Do órgão O número É 98842 3030 E olha A gente tem aqui As informações Das empresas Que apareceram Nessa denúncia Lá do PROCON Em nota A Vivo Diz que trabalha Constantemente Nas transformações De processos Produtos E sistemas Para poder Reduzir As dúvidas E contatos Dos seus clientes Nos órgãos De defesa Do consumidor A nota Diz ainda Que a Vivo Já desenvolveu Vários programas De atendimento Ao cliente O que reduziu Em 18% O número De reclamações Dos PROCONs De todo o Brasil Em 2018 Tem nota Ainda lá Da Águas de Manaus Fiquem atentos Vou dizer para vocês Agora A Águas de Manaus Diz que vem trabalhando Para se tornar Referência Na resolução Das pendências Dos seus usuários Nesse contexto A Águas de Manaus Realizou Ações recentes De relacionamento Com os clientes E na semana Do consumidor Fez entre os dias 11 e 15 de março Uma espécie de mutirão A empresa participou De campanhas Em parceria Com o próprio PROCON Para poder Atender As necessidades Desses clientes Que procuravam O PROCON Para poder fazer Essas denúncias Nesta Neste período Nestas três ações Junto com a Câmara Inclusive Municipal de Manaus Também A concessionária Conseguiu atender 575 pessoas E celebrou 430 acordos Encerrando dívidas Que já duravam anos Tem mais Nota Aqui no nosso programa Da comunidade Dessa vez Do Carrefour O Carrefour Que é a rede de supermercados Disse em nota A imprensa Que ouviu Atentamente Ouve atentamente As recomendações Do órgão Reforçando sempre Os procedimentos internos E as orientações As equipes Em linha Com o que determina A legislação E o código de defesa Do consumidor O Carrefour Reitera ainda O seu compromisso Com os clientes Assim como A qualidade Dos produtos A gente espera Que realmente Seja esse atendimento Todo E que faça esse atendimento Com os clientes 11 horas e 58 minutos Emerson Santos No Minuto Oferta Ao vivo Muito bom dia Márcia Muito bom dia Você telespectador Do programa da comunidade Isso mesmo Estamos ao vivo Aqui em uma loja Fantástica Agora é o seguinte Aqui na Grande Circular Na Zona Alerte De Manaus Agora eu quero bater Um papo Com você Isso mesmo Comigo? É isso mesmo Você que está do outro lado Você que não aguenta mais Você que está sem emprego Você está cheio de dívidas Cheio de contas Para você pagar Você não vê uma solução Para os seus problemas Eu tenho sim Hoje é o dia Hoje é a quarta Da transformação Hoje é a quarta É claro que você vai me agradecer E me agradecer mesmo Viu? Porque eu estou aqui Na Mondelli Brasil Com uma oportunidade única Para você aumentar Ó Aumentar no final do mês A sua renda E também Para você que não tem Renda nenhuma Ter uma renda Ser digno do seu trabalho É isso mesmo Vanessa Ou não? Olá Isso mesmo Hoje é um ótimo dia Para ser um revendedor Mondelli Brasil E conquistar a independência Financeira Emerson E também tem uma promoção Fantástica Comprou um valor Aí concorre A valiosíssimos E maravilhosos prêmios Isso mesmo Nós estamos com uma Super campanha Para você revendedor A cada 200 em compra Você ganha um cupom Para concorrer A vários prêmios Máquina de lavar Micro-ondas Celulares TV Então quanto mais Você comprar Mais chance Você tem de ganhar Venha para a Mondelli Brasil Não perca tempo Tá? É isso aí Nós temos a Mondelli Brasil Aqui na Grande Circular Aqui é no coração Da Zona Leste Para você vir conhecer Essa loja Também tem no centro Dois endereços E também No Manoa Viu? Agora atenção Muita atenção Se termina o tofé Tá todo mundo comprando Aí ó Todo mundo comprando Meninas Dá tchau aí Meninas Olha aí ó Faz barulho meninas É isso aí Tá todo mundo aqui ó Mulher atual Mulher ó Tá aqui ó Comprando ó É Agora é o seguinte Presta atenção Olha esse conjunto Que lindo né Esse conjunto pode ser seu Isso mesmo Olha aí ó Vermelhinho ó Transparência aqui ó Que lindo Pois é Você vai mandar agora Uma mensagem de texto Ou o seu WhatsApp O número do seu WhatsApp Aí pro 993403927 993403927 Ó Você quer? Você quer? Então manda agora a mensagem Agora Márcia Daqui a pouco Eu volto com mais promoções E o resultado desta promoção É contigo Márcia Muito obrigada Emerson Santos A mulher tem que se preocupar Comprar essas coisinhas assim Bonitinhas Da Mondele Pra poder dar aquela aquecida No casamento E nada de ficar dormindo Só de camisetão não Doze horas e um minuto Você que tá do outro lado Acompanhando o nosso programa Da comunidade A gente muda de assunto E a gente vai trazer pra você A quinta fase da Operação Pilar Que já resultou até agora Em 71 pessoas presas E pelo menos 79 mil reais apreendidos Quem tá no telefone agora Que tá acompanhando Desde as primeiras horas da manhã A operação É a May Chapiame E vai trazer os detalhes De mais essa atuação Da Secretaria de Segurança Pública Junto com os órgãos De proteção e de garantia Da segurança Oi May Tá me ouvindo? Boa tarde Boa tarde Márcia Boa tarde a todos Estão acompanhando o programa Agora Eu estou aqui na Delegacia Geral No bairro Dom Pedro Acompanhando a Operação Pilar 5 Que aconteceu em quatro zonas Da capital E resultou aí Em 71 pessoas presas E uma quantia De 79 mil reais Que foram apreendidos De um dos traficantes Ali da zona leste de Manaus Que fazia lavagem de dinheiro Dos tráficos de drogas Mas também Uma outra grande prisão Que aconteceu Foi que a polícia conseguiu Desarticular uma quadrilha Especializada em roubo De cargas de empresas Do polo industrial de Manaus Já saiu de circulação Três pessoas foram presas Dessa quadrilha Que eles roubavam Essas cargas Do polo industrial de Manaus Foram 20 pessoas presas Por tráfico 16 por roubo E uma por homicídio Já os outros De mais crimes Foram curto Tentativa de homicídio Falsidade ideológica Lesão corporal E venda ilegal De anabolizantes Todos os presos Vão ser encaminhados Foram 60 mandados De prisão Preventiva Eles vão ser encaminhados Para um desídio Da capital E todo esse material Apreendido Durante a operação Que contou Com o apoio De aproximadamente De aproximadamente 800 policiais Entre civis Dois Celulares É, 12 horas e 4 minutos, acho que a Meia já pegou ali a ligação. Vamos com o Emerson Santos agora, daqui a pouco a gente vai trazer outras informações sobre esse caso e a matéria completa você acompanha no Jornal em Tempo, às 6h15 da tarde. Emerson Santos ao vivo de novo com o nosso Minuto Oferta. Olha que maravilha, estamos de volta ao vivo diretamente da Mondelli Brasil que você pode encontrar nas redes sociais e também tem um aplicativo Emerson. Temos sim senhor, um aplicativo onde você vai encontrar todas as nossas novidades porque a loja não é só moda de lingerie, não. Então, também nós temos jeans. Nós temos lindas coleções de lingerie, moda fitness, jeans para o dia a dia. Essas são as nossas novas coleções, Emerson. Maravilha, então quer comprar, quer economizar? Dá uma olhadinha, cada peça, uma mais linda do que a outra. Gente, preço inacreditável, atacado em varejo. Aí você diz assim, Emerson, eu sou do município, fulano de tal. Não tem problema, entra em contato com a gente, viu? Para você, é claro, fazer suas compras, revender, ganhar muito dinheiro, aumentar sua renda no final do mês. Olha, a sua independência financeira está chegando. Hoje é quarta, hoje é o dia da sua independência. Grita aí que você vai vender Mondelli Brasil. Você será muito feliz. E no final, você vai agradecer o programa agora, viu? Vai dizer muito obrigado, Minuto Oferta, por transformar a minha vida. Vanessa, faça um convite para as nossas telespectadoras que estão nos assistindo. Venha ser um revendedor Mondelli Brasil e mudar sua vida financeira. Temos lindas coleções de lingerie, moda fitness, jeans para o dia a dia. Estamos com uma promoção super maravilhosa para você, revendedora. A cada 200 em compra, você ganha um cupom para concorrer a vários prêmios. Máquinas de lavar, micro-ondas... E muito mais! E muito mais! Olha aí, que maravilha! Agora é o seguinte, o resultado da promoção será nas nossas redes sociais, viu? Olha aí, ó, no Instagram, nas nossas redes sociais. Esse conjunto aqui, então dá tempo, viu? Abrir essa oportunidade. Foi agora, tá? Presta atenção, não paga de doida. Seguinte, manda mensagem de texto e também o WhatsApp, o número 993403927. 993403927. Sua oportunidade! Olha aí, ó, vermelho, hein? Hum, vermelhinho! Para você, intervalo comercial. Daqui a pouco a gente volta com o programa da comunidade. Não sai daí, não, senão eu te errei, não viu? Fique aí! Música Legenda Adriana Zanotto